O nosso MercadoCast dessa semana, nosso bate-papo semanal, recebendo nesta semana o pessoal da G6 Soluções e Negócios Imobiliários, o Rogério e o Daniel. Tudo bom, gente? Sejam bem-vindos. Tudo bem, obrigado, satisfação. A gente sempre fala aqui, gente, do trabalho que tem sido feito cada vez mais profissional dos corretores e das equipes que lidam com o mercado imobiliário, prestando assessoria para quem quer comprar e para quem quer investir aqui na nossa região do litoral norte de Santa Catarina. E vocês estão trabalhando nessa pegada, nesse ritmo, tentando oferecer um serviço diferenciado para quem quer investir por aqui. Eu queria que vocês contassem um pouco como é que surgiu esse trabalho de vocês e como é que vocês estão tentando se destacar nesse mercado. Em 2019, então, a G6 surgiu com vários mercados, trabalhando em vários mercados e não dentro especificamente da construção civil. Você trabalhava com o financeiro primeiro? Nós temos aí recuperação tributária, então a G6 hoje é composta por várias situações, então nós temos aí a recuperação tributária, que nós temos um escritório em São Paulo, Alphaville, São Paulo. Dentro do grupo G6 Soluções, nós temos um escritório em Araranguá, onde ela é focada basicamente em consórcios. Em São Marcos, nós trabalhamos, então, com a parte solar, a energia solar. E aí, nós estamos em um escritório aqui, um offshore, a parte de investimentos financeiros. Em 2021, eu acabei conhecendo, em 2021, em 2022, eu acabei conhecendo o grupo G6 Soluções, através do Daniel, do Luciano e do pessoal. E eles me convidaram para fazer parte, então, do mercado imobiliário com eles. A gente fazia a recuperação tributária dessas empresas e largava no mercado de Itapema para fazer a compra, devido a sua rentabilidade e assim por diante. E aí, agora, dia 10 de março deste ano, nós abrimos a G6 Soluções Negócios Imobiliários. Então, a partir deste período, nós estamos aí fazendo esse trabalho de ajudar os nossos clientes com o investimento imobiliário. Então, ter um lastro imobiliário também. Porque a gente sempre tem mostrado aqui o quanto é diferente, em termos de rentabilidade, você investir no imóvel. Diferente de você escolher um fundo, diferente de você escolher uma commodity. O pessoal estava mostrando para a gente aqui que as melhores commodities que a gente tem, vou falar do ouro, vou falar de soja, elas nem chegam nem perto da rentabilidade que tem o imóvel aqui. Mas não é simplesmente chegar e escolher o imóvel. Tem toda a questão de perfil de cliente. Como é que vocês fazem isso? Dentro dessa parte, graças a Deus, quem me conhece um pouquinho por aí, eu vim morar aqui em 99. Faz quase 25 anos de mercado de Itapema. Há 22 anos eu estou atuando basicamente no mercado imobiliário. Desde a construção, desde a estrutura. Então, assim, a gente consegue trazer para o nosso cliente construtoras confiáveis, construtoras estruturadas e com grande poder de valorização. Nós temos aqui em Itapema hoje, vai N construtoras que a gente conhece o lastro de cada uma. E é isso que a gente procura levar ao nosso cliente. Esse lastro da construtora, essa estrutura que a construtora tem, essa confiança. Porque hoje você compra um apartamento para entregar em 2030, 2031, até 35. Então, se você não tiver essa garantia de construtoras, também fica um pouquinho mais difícil. Então, a G6 faz esse trabalho. Como a gente vem no mercado financeiro, na estrutura inicial do mercado financeiro, que é feito o quê? Análises, muita análise em cima de todas elas, estrutura financeira da construtora, estrutura financeira de todos. Então, a gente traz essa situação para nós, aqui dentro da G6 Soluções, para entregar o melhor produto lá na ponta. Porque hoje a gente tem construtoras locais, de tradição, que nasceram aqui, a partir dos desbravadores aqui da nossa região. E a gente tem construtoras chegando do Rio Grande do Sul. Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso. E como é que você escolhe? Como é que você escolhe? Você vai cair de paraquedas num negócio desse? Tanto é que a gente já tem um histórico na cidade de algumas outras construtoras que chegaram aqui, de fora do país mesmo, e não entenderam o nosso mercado. Teve uma italiana, né? Teve uma italiana, teve argentinos, teve outras aí que não vem ao caso, né? O nome das construtoras, que realmente não entenderam o mercado. Aquilo que a gente sempre fala lá fora, as pessoas não conseguem entender isso muitas vezes. O mercado de Itapema e Porto Belo é totalmente diferente de Balneário Camboriú, que é aqui do lado, e Bombinhas. Itajaí também. Itajaí, né? Essas outras cidades que nós temos aqui próximo. Então, o mercado de Itapema é totalmente diferente. Hoje, nós somos quase 6, 7 mil corretores aqui na nossa região. Temos corretores muito bons aqui em Itapema. Só que também a gente sabe que tem corretores que não é tudo aquilo. E estão levando nome. E aí estão vendendo qualquer coisa lá fora. E a G6, ela procura trabalhar na contramão disso. Realmente trazendo quem? Trazendo o cliente certo para a construtora certa no investimento que ele precisa e na rentabilidade que ele busca. Então, esse é o nosso foco hoje. Como é que a gente faz isso? Graças a Deus, a gente tem uma equipe, né? São os diretores. Aí, vamos lá. Daniel, Luciano, Andrigo, Roberto. Aqueles, através da assessoria tributária que a gente também tem no mercado. Então, a gente consegue ter um lastro dessas construtoras. E eu posso te garantir algumas construtoras. Nós garantimos. A G6 garante. Então, essa é a pegada que nós temos hoje dentro do nosso mercado imobiliário. Por isso que a gente trabalha. 350 construtoras, a gente trabalha com todos. Como é que vocês têm acesso a esses dados das construtoras? É por relacionamento? Tem dado aberto em algum lugar? Como é que vocês fazem esse levantamento? A análise. A análise. A gente analisa por alguns fatores. Pois, né, Rogério. Quanto a construtora já está consolidada no mercado. Se ela tem patrimônio de afetação. Se ela tem quantas obras ela tem entregue. Isso a gente vai estreitando, vai fazendo análise. Porque nós temos que viabilizar para o nosso cliente o melhor do mercado imobiliário. Visando o retorno financeiro para ele. A preocupação maior é com a construtora que trabalha já nesse padrão de ela financiar o imóvel ou a preocupação maior é com aquelas que se financiam fora? É uma boa pergunta essa daí, né? Mais que... Mais próprio. Mais... A preocupação é com quem tem trabalhando com capital próprio. Capital próprio. E daí você olha... Ah, o cara tem 10 obras. 10 obras com resultado. 10 obras com resultado. 10 obras. Como é que foram entregues? Como é que essas obras foram entregues? Padrão de qualidade. Padrão de acabamento, padrão de qualidade e o que ela entregou lá na ponta para o nosso cliente em termos de rentabilidade. Então a gente sabe que hoje nós temos construtoras aqui que trabalham com o inicial, né? Faz o pré do pré-lançamento, já sai a venda, né? Lógico, a gente procura trabalhar com incorporação, né? Construtoras que estão incorporadas, né? Obras incorporadas e de preferencialmente que tenha patrimônio de afetação, né? Que isso garante ao meu cliente, dar uma segurança ao cliente lá fora. Ah, vamos colocar aí. 10 anos atrás, cara, ninguém sabia o que era patrimônio de afetação. Ninguém nem sabia o que era uma SPR. Aham. Né? E hoje o nosso cliente, o nosso cliente final, ele já tem essa noção do que é. E quando eles vêm nos perguntar sobre isso, é justamente sobre isso. Cara, como é que é a construtora? A construtora tem patrimônio? Ela tem obras entregues? Se ela entregou a obra, como é que ela entregou? Que a gente visitou, que uma grande angústia delas é mostrar que elas têm patrimônio de afetação. Exato. Uma grande angústia deles. Olha, vem aqui, olha, a gente tem tudo isso aqui, ó, a gente separa com a SPE. As negativas. As negativas estão todas em dias, não tem problema trabalhista, né? Então, isso dá um... Opa, né? Mas só que assim, a quantidade de construtora é grande. Hoje nós temos mais de 350 construtoras aqui. E por isso que o trabalho de vocês se torna importante. Por isso que a profissão de corretor, né? É isso que é interessante, né? Imagina, quando eu saí lá do interior do Paraná, o corretor era visto de uma forma muito pejorativa. Aham. Né? Era o malandrão. O malandrão, o briqueiro, o picareta. O malandrão, o fazedor de brique. Sabe o briqueiro? Aham. Até muitas vezes a gente encontra uns amigos, né? De longa data. E aí, vamos fazer uns briques hoje, né? Que é uma forma, né? Que a gente comenta. Então, hoje o corretor aqui na nossa região, ela tem uma valorização diferente. Né? Porque realmente, se você simplesmente fizer uma venda, é uma coisa. Você entregar esta venda e entregar isso que você está falando é diferente. Né? Então, nós vamos dar a nossa cara ao cliente, né? Tanto é que a gente viaja praticamente o país todo, fora do país, justamente sobre isso. Então, a gente tem que ter essa informação e a gente levar a melhor solução a ele. As pessoas compram de pessoas. As pessoas não compram da construtora. Aham. Então, assim... E aqui mais ainda, né? Porque é tudo focado no corretor. No corretor. Não é a construtora que vende direto. Não, e aí tem outra, né? A construtora, vamos supor assim, é um documento, é um papel. Nós estamos vendendo. Então, assim... Quem em sã consciência, vamos lá, vai chegar e vai dar aí um, dois, três, cinco milhões na mão de uma construtora que ela não conhece. Então, as pessoas... Um prédio que não tem nem derrubar as casas ainda. Não derrubar as casas. Nem derrubar as casas ainda. Tá? Então, nós temos esse detalhe. Então, nós trabalhamos, vamos supor assim, esse é o nosso trabalho. E as pessoas confiam em pessoas. Então, isso é o nosso foco. É trabalhar diretamente focado em pessoas, né? Pra ter esse resultado em termos de pessoas também. Então, é... Onde o que a gente sempre brinca dentro da imobiliária, né? É relacionamentos. Né? A gente só consegue fazer as coisas com os nossos clientes. Com as nossas construtoras parceiras. Devido aos nossos relacionamentos que nós temos. A pessoa, cara, pode ser consultora A, B, C, D, E, indiferente. Ela não vai comprar da consultora. Ela vai comprar da G6. Ela vai comprar do Rogério. Por quê? Porque ela apresentou um plano de negócios interessantes. Só que uma coisa que a gente percebe, né? Até quando a gente vai fazer entrevista com os construtores, que a gente fala dessa questão, né? De onde vem o capital, pra onde vai o capital. E aí sempre vem essa questão, né? Dessa tradição de fazer o próprio custeio da obra, de fazer a construção com o dinheiro próprio, digamos assim, né? De financiar, de ter o financiamento próprio pro cliente. Isso virou uma tradição. E quando você fala, ah, o governo vai abrir financiamento agora pra comprar o imóvel aqui. Parece que pouco interessa essa oferta de dinheiro pra financiamento público pra cá. Isso parece que pouco interessa. Até pela forma que vem, né, esse dinheiro. Vamos por lá. Um exemplo. Nós temos o consórcio dentro do nosso grupo. Nós temos o consórcio imobiliário. O consórcio imobiliário, ele funciona muito bem em outros locais. Nós, especificamente dentro da nossa cidade, isso que eu falo. Isso é uma bolha nossa aqui. Porto Belo, Itapema, que é essa visão dos construtores. Então, em Porto Alegre esses dias, o pessoal usa muito o consórcio. Nós estávamos ontem em Curitiba, atendendo clientes em Curitiba. E realmente eles estavam com essa visão também. Cara, nós conseguimos fazer um aporte financeiro pra vocês através disso. E eu falei, tá, legal, bacana. Isso funciona muito bem aqui. Por quê? Porque hoje as construtoras aqui, graças a Deus, né, as que nós trabalhamos, e é a grande maioria, né, a gente não fala 100%, mas a grande maioria, ela basicamente, ela constrói pra vender. Lógico, ela capta antes, né, através das vendas antecipadas. E ela tem que ter uma boa gestão administrativa pra que isso aconteça certinho, né? Essa que é a parte legal. Aqui é profissional. Né, antigamente, vamos lá, em 2005, 2006, nós tínhamos muita administração ainda familiar, mais fechada, diríamos assim. Era o pai sonhava com tal coisa, ele ia lá e fazia. Certo? Então hoje não. Hoje nós estamos com uma situação mais profissional. Né, as empresas viraram profissionais no que fazem. E elas conseguem entregar um resultado legal lá na frente. Então isso que eu vejo com o nosso mercado. Aqui é profissional, tanto da parte de corretores, que são profissionais da área, né, você dificilmente pega aí, se for, pega o Rogério, né, formado em análise de sistema, trabalho no mercado imobiliário a tempo, tô fazendo engenharia civil agora, né, depois de um bom tempo tô fazendo engenharia civil. Por quê? Porque a ideia é entregar lá na frente pro nosso cliente a melhor solução. Né, tanto rentável, né, que é o que o nosso mercado traz hoje, tanto de rentabilidade, quanto de produto e acabamento. Qualidade. Qualidade e acabamento. E aí quando a gente fala sobre esse próprio financiamento próprio que eles têm, é isso, porque eles profissionalizaram a construção. Hoje nós temos realmente empresários da construção civil, não apenas construtores. E é uma forma de trabalhar que ela chama atenção, porque você não vê o empresário da construção civil de Itapema criando nada mirabolante, tá? Ele não vai montar, não, vamos fazer esse fundo aqui, depositar esse dinheiro aqui, pra fazer ele render lá, pra corretora tal comprar. Quando ela comprar, a gente vai fazer o empreendimento. Não é assim. Não. É direto, né? É direto. Aquilo que ele faturou, aquilo que ele faturou nos outros empreendimentos dele, ele vai dar início ao próximo empreendimento. E aí ele vai começar as vendas e à medida que o dinheiro vai entrando, ele vai financiando e custeando, e construindo e entregando. Cara, é o melhor negócio que tem. Não, e em qual lugar no mundo hoje que nós temos? Vamos lá. Um mundo que você vem comprar aqui em 120 vezes. Não tem. Qual é a análise feita desse cliente que vai comprar aqui? Cara. Zero. Alguma análise é feita, mas... Zero. Sabe, né? Tipo assim, vai lá, vai pegar um dinheiro no banco hoje. É muito mais difícil. Sem contar as taxas altíssimas de juros que nós temos. Nós estamos falando, estávamos falando de uma taxa Selic agora que baixou pra 12,25. Mas o financiamento imobiliário, numa faixa que atenderia Itapema, ele vai começar com 9,5%. Não existe. E o CUB deu conta nos últimos 12 meses? É? 4,24. 4,24. É bem abaixo. Ou seja, e qual que é a burocracia que você tem? Vamos lá. Foi aquilo que eu estava falando com um cliente ontem. Você pega um dinheiro emprestado, em banco, faz o financiamento bancário, você atrasou o boleto bancário, né? Cara, deve ser 5 ou 7 dias, teu nome já vai pra restrições de crédito, já começa a cair em linhas, né? Me parece que até ele... Em 10 dias você está no Serasa, aí o Serasa te notifica, tu tem mais, acho que 5 pra... Se não, tu vai pro cadastro. Você vai pro cadastro. Ou seja, então você pensa o seguinte, legal, na construção civil aqui, na nossa região, você fez essa compra. Poxa, realmente, eu vendi um apartamento há um tempo atrás, e o cliente, na hora de fazer o reforço anual, ele falou, cara, eu não tenho como fazer esse reforço agora. Deu ou deu ruim? Deu ruim, devido a soja ter caído na época e tal. Ele falou, cara, não deu, não consigo fazer agora. Como é que a gente vai solucionar isso? Porque os caras vão entrar com... Vou ter meu nome com recepção, o cara é empresário e tal. Tinha capital, mas não tinha dinheiro. Falei, cara, tranquilo, vamos conversar com a consultora. Repactua. Repactuamos. Não sofreu sanções nenhuma. E o que ele fez de diferente? Simplesmente pagou o cube do dia. Então, essa negociação interna aqui, a gente consegue fazer legal. Diferentemente de um banco. Você consegue fazer isso em qualquer agência bancária? Não, o banco vai te enfiar a multa. É engraçado que... Taxas e mais taxas, né? Se você tiver um contrato e o teu contrato está em dia, esse contrato está em dia, você chega, ó, mês que vem vai dar ruim. Porque o meu negócio lá não virou e tal. O teu contrato está em dia. Em dia você não consegue renegociar nada. Não. Não tem como. Tu tem que ficar lá três meses, quatro meses, aí vão passar para o escritório de cobrança, a tua brincadeira. Né? Nisso você já entrou com restrições em cartões, restrições na cidade, com restrições em tudo isso. Então, esse é o nosso maior diferencial aqui. Um outro diferencial que nós temos aqui na nossa região, que eu vejo como um diferencial ímpar, né? Que só acontece basicamente aqui. como é que é feito esse custeio, como é que é feito esse pagamento das parcelas até o final? 99% das construtoras aqui trabalham apenas com o CUBE, que é o custo interior da construção. Aham. O CUBE, na teoria, ele pode ser cobrado nas parcelas até o final da obra. Ok? Porque é o custo de obra. Aham. Após isso, todos os contratos, a maioria das construtoras já tem isso, ela deixa uma opção para o cliente, né? Para lutar ou CUBE, ou IGPM, ou INPC, ou IPCA, dependendo do índice que cada construtora aqui trabalha, com mais alguma coisa, com mais um 08, com mais um 05 e assim por diante. Só que aqui, o cliente tem que optar por um daqueles índices. Se não para a construtora, ela segue o CUBE até o final do pagamento. Então, essa é a grande vantagem. Você vai pagar 4,25, 4,80 ao ano. Historicamente, a média histórica está em torno de 7, 8% ao ano. Paga pela valorização, na verdade. É, você paga pela valorização. Você tem uma valorização de 7%, vamos supor, de CUBE, 5% ao ano. Só que Itapema hoje valoriza 19. Ou seja, já saiu ganhando. Já saiu ganhando pelo menos 15. Então, essa é a grande sacada do nosso mercado imobiliário aqui. Sem contar, vamos lá. Eu entendo um pouquinho de obra, né? Desde a demolição das casas, que nem a gente brincou antes, até a compra do elevador para colocar, porque eu já trabalhei nesses setores da construção civil. Trabalhei como comprador, trabalhei como comprador de construtora, e trabalhei também na parte de demolição de obras, né? Gerenciava o material de construção, depois a parte de acabamentos, e assim por diante. Então, graças a Deus, eu tenho um pouquinho de conhecimento nesse sentido. Quando você vai montar essa estrutura, as obras hoje, a qualidade das nossas obras de estrutura, é muito forte. E nós conseguimos entregar um produto de qualidade. Os melhores formas de construção que nós temos hoje é Itapema, Palneário, e agora Porto Belo. O que tem de melhor na construção civil, em termos de acabamento, é nessa região. E isso acontece por quê? Graças a Deus, a gente tem essas briguinhas saudáveis, né? Entre construtor A e construtor AB, uma querer fazer mais que a outra, e vem trazendo qualidade. E isso ganha só as duas? Não, porque isso vem para cá e pulveriza. Ganha todas, né? As 350 que estão aí. Agora sim, a gente teve uma boa ocupação da meia praia, uma boa ocupação do centro, a gente ainda tem áreas nessas duas zonas da cidade disponíveis, mas boa parte dos construtores estão se virando para o outro lado da cidade. depois da rodovia. Isso. Isso vai performar, Rogério, da mesma forma que está performando aqui, quando a gente tiver 150, 250 edifícios por lá de lá? Vai. Por enquanto sim. Uma brincadeira que a gente faz quando a gente está fora daqui. Vamos lá. Qual é o teu sonho de aposentadoria? Morar onde? Na praia. Legal. Qual é o teu sonho de viver bem? Onde é que nós temos qualidade de vida? Hoje é no litoral. Sim. Nós temos vários problemas no município, a gente sabe disso, certo? Nenhum município é perfeito. Só que se a gente comparar esses nossos problemas daqui com outros estados, nós estamos muito acima. Nossos problemas são muito pequenos. Esses dias viralizou um vídeo no nosso Instagram de um cidadão que filmou um carro desses super esportivos aí. O tal do Urus. Qual é a marca do Urus? é o Lamborghini Urus estacionada na rua a uma da manhã? Em Balneário. Em Balneário. Aí o cara perguntava assim, o carro barato é 6 milhões, 7 milhões, um carinho barato. Qual é o único lugar no Brasil que você vai andar na rua e vai flagrar uma situação como essa? É a nossa região. E assim, vamos lá. Nossa região ela traz muitos empresários para cá. Muitos empresários. Que é a qualidade de vida que nós temos aqui. Todo mundo quer morar próximo ao mar. Nós somos a segunda melhor Bahia Náutica do país. Nós somos protegidos pela ponta do Araçá. Nós temos a segunda melhor Bahia Náutica. Nós temos o mar Verde Esmeralda. Lindíssimo. Nós aqui colhemos os frutos da nossa Dubai Brasileira que é a balneária. Pioneira, né? Pioneira. Agora também lançou um projeto incrível até a própria matéria do Visor. Um projeto incrível da Orla, de melhoramento. Itapema vem nessa mesma pegada de trazer essa qualidade para os nossos turistas. E é onde as pessoas querem vir. Nós temos um grande problema. Nossa mão de obra aqui acaba sendo um pouquinho mais escassa e por isso valorizada também. Então assim, nós temos uma boa valorização da nossa mão de obra. Nós temos uma boa valorização do nosso mercado imobiliário e ali atrás, a partir do Morretes hoje, Morretes, Tabuleiro e assim por diante, são bairros que têm vida própria. Você pega o Morretes, hoje é o nosso maior bairro. Não é meia praia. É a praia que nós temos uma das maiores valorizações. Já começa a ter serviço, já começa a ter vida própria, tudo ali. Tudo ali dentro. Você vai começar a ter uma situação mais tranquila ali, né? Você pega hoje, nós temos o pré-lançamento, pra você ter uma ideia, a 1.300 metros da praia. É longe? Longe é morar lá em Palotina, da que eu morava, morava na praia. Longe é lá. Muitas vezes a gente brinca isso com o cliente, o cliente fala assim, poxa, mas 500 metros da praia é longe, né? Claro, tu mora ali em Palotina, ali eu acho que é um pouco mais, na 860 km. Então, lá sim é longe. Aqui é próximo. E o nosso mercado, como aqui na frente já foi, o mercado está se expandindo. Então, eu vejo com bons olhos o nosso metro quadrado supervalorizado e a tendência é que continue assim. E eu acredito, isso eu fiz uma aposta com os meninos lá na imobiliária até em janeiro, acho que foi que a gente estava conversando. Falei, cara, até o final do ano, ou a gente é o metro quadrado mais valorizado do país, ou muito próximo disso. E realmente, hoje a gente já está lá na sala de quarta. Tem um vídeo teu falando sobre isso, né? Nós estávamos em quarto ou quinto, na época lá, com um metro quadrado, e hoje a gente já está em segundo e estamos muito próximos. Não, e aí tem a questão das inovações ainda, né? O que os empresários vão, ah, vamos subir mais alto, vamos ter mais, vamos ter elevadores de maior qualidade, vamos ter tipo de plantas diferenciadas, a gente tem formas de compartilhar o imóvel, tem tudo isso. Nós temos todas as opções, vamos dizer assim, o nosso mercado, ele atende a todos os públicos. Tem lá o investidor que começa com o valor mais baixo, mas a tendência dele é morar aqui na frente mar. E aquilo que a gente sempre brinca, Itapema, ou Porto Belo, ou Balneário, essas nossas cidades, você pode trabalhar com um sistema de escada. Poxa, Rogério. Não precisa começar no frente mar, né? Não precisa começar no frente mar. Importante é vir para cá, né? Importante é estar aqui. Eu posso começar num pouquinho mais distante e eu vou fazendo meus upgrades. Eu vou melhorando. Eu vou melhorando. Se pegar uma cultura lá do meu pai, né? E a gente sempre fala, não, não. Imóvel não se vende. Se compra e se segura até o final. Não se passa. E aí, a gente, muitas vezes, a gente vem com essa cultura do interior. Lógico, eu tenho mais tempo daqui do próprio interior, mas a formação veio. O que a gente comprava lá, a gente não podia vender aquele imóvel. Nossa região, não. Nossa Itapema, o imóvel é feito para girar. Eu ia comentar justamente a questão da liquidez, né? Porque o cara, muitas vezes, ele tem a empresa dele lá no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul, e ele começa a acumular a riqueza dele. E ele fica pensando, onde é que eu vou investir? Tá, mas se eu precisar aumentar a fábrica, onde que vai ser mais fácil de eu ter a liquidez? É dentro dessa parte de liquidez, uma coisa que eu até estava falando antes. Vamos lá. Nós somos os olhos do mundo aqui. hoje o mundo compra da gente. Não é mais Itapema, não é mais, tipo assim, não é mais outro lugar. É sim o mundo. E vamos supor, eu vou pegar para um exemplo familiar, né? Quando a gente comprou um sítio lá em Palotina, a gente só consegue vender para as pessoas... Locais. Locais. Ninguém tem sonho de morar naquela cidade. Então, para mim, girar esse meu produto lá no interior, ele é muito mais difícil, porque eu só dependo das pessoas daquela cidade. Se tiver qualquer problema econômico naquela região, pega uma região agrícola, que é o caso lá, ah, não deu safra, ou uma renda menor, as pessoas ficam um ano sem poder vender. Por quê? Porque o mercado caiu. Quando você vem para a nossa região, se aquela região passou por algum problema, a outra região despontou. Então, nós vamos olhar para que esse mercado para a venda. Então, a nossa liquidez é muito mais alta por isso, porque nós temos um mundo para vender e não apenas um único local. É diferente até das chamadas cidades polo, né? Se você olhar para Chapecó, olhar para Foz, olhar para Cascavel, para Passo Fundo, para Erechim, as pessoas até vão investir lá, né? Mas... Mas elas vão investir por algum tempo, ou... Joinville. É Joinville. Joinville aqui. Ontem nós fomos com o nosso cliente ali de Curitiba e ela tem um apartamento de Joinville. Foi o que ela contou. Pô, faz quatro anos que está fechado. Eu estou querendo vender. Quatro anos está fechado porque o aluguel não é tudo aquilo, o valor não é tudo aquilo, o aluguel tem esse problema, devo ficar me incomodando, ela mora em Curitiba, e ela falou assim, e aí, o que eu faço? Olha, você transforma esse pelo menos dois em Itapema. Continua pagando as parcelas e assim por diante, no Curitiba, e você vai valorizando o teu capital. Você não chega a se incomodar com o condomínio porque quando ele estiver pronto você vende, você liquida. Você não se incomoda com nada de obra, nem IPTU você paga e você só tem a liquidez final. Enquanto você está lá parado, o imóvel desvalorizando, pagando IPTU, criando problema, infiltração, ficando velho, tendo que pensar, vou morar lá, decoração, não sei o que, um monte de coisa. Um monte de coisa. A gente sabe que não quer manter uma casa. Um custo muito alto para ter um imóvel fechado. Eu tenho lá em Cascavel, um exemplo, que nem a gente citou. Eu tenho lá em Cascavel um imóvel parado que eu comprei quando meu filho foi fazer faculdade e tem muito disso nas cidades. Cara, traz ele para cá. Nós fomos com outro cliente com um potencial bem legal e ele falou, eu tenho vários imóveis na minha cidade, só que aqui eu não tenho liquidez e nós temos. Mas tem condição de fazer, de fazer eventualmente uma troca? Tem. De vocês pegarem aquele imóvel e vocês assumirem a venda deles para outro lugar e tal? Tem. A G6, como a gente comentou inicialmente, a gente tem um mercado aí, nós temos quatro escritórios muito bem postados fora as nossas ramificações. Então, se você precisar de uma área hoje no Mato Grosso, a gente tem ela para te oferecer. Se você precisar de uma área em Minas, Distrito Federal e assim por diante, nós temos áreas nesses locais. Então, a G6, ela trabalha com o mercado um pouquinho mais... Todo nacional, nacional, a gente tem na mão para a gente passar. Então, a gente consegue trazer esse imóvel do nosso cliente lá do Mato Grosso, colocando como forma de pagamento aqui e colocar numa construtora que realmente seja consolidada para a gente. Hoje, qual é o segmento que está mais procurando vocês? Hoje, a parte de indústrias. O agro, querendo ou não, o sul, nós tivemos problemas de chuvas muito fortes. O Mato Grosso, a mesma situação e nós tivemos uma desvalorização da soja. Não é que teve uma desvalorização, mas vamos lá. A soja é preço internacional, aí ele varia muito. Ele estava lá em cima em 180 e ele veio a 124. Então, para o produtor, ele deixou de ganhar esse percentual todo, ele está segurando a safra nos seus cilos. esperando dar uma melhorada. Esperando dar uma melhorada no mercado. Então, hoje, a parte industrial está mais forte, mais focada no investimento aqui conosco. Está bem resiliente o agro. E a parte industrial que você fala, tem algum setor específico? Máquinas? Máquinas. É tudo mais ligado ao agro. Nós vivemos num país agro, mas é mais nessa pegada. Produção de alimentos. Produção de alimentos. Produção de alimentos, basicamente. Graças a Deus, todo mundo come. Todo mundo come. A gente está aqui, gordinho. Que bem, né? Que bem. Ô Rogério, se alguém estiver assistindo a gente e tiver interesse em conversar com vocês, como é que encontra vocês? Estão na internet? Dá a letra aí para o pessoal. Posso contar? Pode, pode, pode. Na verdade, sim. Nós estamos aí no nosso site, o G6 Soluções, negócios imobiliários. Nós estamos aí nas redes sociais, o G6 Soluções. Então, pode procurar no Instagram, no YouTube, no Face. Vai chegar em vocês? Vai ter o telefone, vai ter o e-mail? Vai ter o telefone e o e-mail, né? Em termos de telefone, né? Tem os nossos telefones aí da imobiliária, né? Tem o meu próprio, né? 479-9650-1190. Só mandar um WhatsApp aí que a gente tem toda uma equipe preparada. Hoje, para ter uma ideia, nós estamos em 11 na imobiliária, para atender. E a nossa imobiliária, a gente escolhe esses nossos corretores muito nesse nosso perfil. Um perfil mais... Que estuda realmente o mercado, que busca essa informação, para poder oferecer o melhor para o nosso cliente. E que fale a mesma língua que a nossa, né? E que fale a nossa mesma língua. Muito legal. Que leva para o nosso cliente a realidade do mercado, né? E as condições que, fora daqui poucas pessoas conhecem, né? As condições que Itapema tem. Legal. É uma realidade totalmente diferente. Apesar de todo mundo falar de Itapema, né? É o famoso vem que dá negócio. É. Cara, assim, mas isso dá negócio por quê? Porque a gente conhece construtoras e a gente tem parcerias muito fortes com N construtoras aqui. Não é uma só, né? A gente tem N construtoras que são parceiros que entenderam a nossa forma de trabalhar, né? Você não vê muitas G6 saindo em algumas situações aí. Por quê? Porque o nosso foco realmente é entregar resultado para o cliente. Nós temos um cara que é especialista na parte financeira aqui, né? Quando a gente fala em ouro... Os números. Em números, ouro, esse tipo de coisa que você comentou. Está bem dentro do mercado que o Daniel trabalha, né? Então, de investimento, do investimento dolarizados e assim por diante. Por quê? Porque a gente sabe onde que o cliente pode ganhar mais. E entender. Essa que é a parte da diferença nossa. Muitas vezes o cliente vem para comprar esse nosso imóvel, mas a forma que ele quer trabalhar não é exatamente o imóvel que ele precisa. É feito um atendimento pessoalizado para cada cliente, né? Às vezes o cara quer, mas ele não sabe exatamente o que ele quer, né? Tem que sentar na frente para entender o que ele está buscando, quanto tempo ele quer de liquidez, o que ele está visando em retorno dentro do mercado, solidez. Então, cada atendimento nosso é pessoalizado. O cliente não pode vir até nós, nós vamos até ele. Não importa se ele está na Bahia, está na Amazônia, Mato Grosso, a gente vai. Não tem problema. Até porque a gente leva isso, esse atendimento diferente. O imóvel, vamos lá, é aquilo que eu falei antes, as pessoas compram de pessoas. Tem que ter confiança. O imóvel como se é o detalhe. O apartamento, como em si, é para dizer que ele tem o imóvel, mas a relação é pessoal. Claro. Então, a gente procura ter essa relação, tá, Marcos? Que eu acho que é importante hoje. As pessoas pensam, estão trabalhando muito com máquinas, né? Trabalhar com máquina é bacana, mas não, a gente quer atender de forma pessoal e de forma de entender para trazer o melhor negócio. Essa é a ideia da G6 Soluções hoje. Legal, gente. Obrigado por vocês terem vindo hoje. Vocês sabem que vocês têm porta aberta aqui com a gente. Sempre que quiser trazer, sempre que tiver uma novidade nova, um sistema novo de venda, uma ação, um movimento diferente no mercado, a gente está aqui para levar informação de qualidade para todo mundo que vive Itapema, que vive esse mercado e que quer que ele cresça como a gente. Obrigado. Nós que agradecemos, não deixei muito o Daniel falar, não sei o que eu falo. O homem fala, não é? Eu estou acostumado já a ficar quieto do lado dele. Eu estou acostumado a ficar quieto do lado dele. Mas a gente agradece realmente, que realmente, vamos lá, só para finalizar rapidinho, eu mudei para cá em 99, então a gente viu aquele boom de 2006, a gente viveu isso, a gente viveu a recessão de 14, 13, 14, 15, a gente viveu o boom de 2019 novamente e a gente está percebendo que agora realmente veio para ficar e veio para construir, solidificar cada vez mais. Porto Belo é um boom imobiliário hoje, muito interessante, eu sou proprietário de terrenos em Porto Belo e a gente percebe isso no sangue, percebe o que está acontecendo e percebe o quanto valorizou nesse período. Então, o que a gente tem para oferecer? Acredite em Porto Belo, acredite em Itapema, acredite no nosso mercado imobiliário. Levar o nosso know-how, Exato. Porque tudo isso que a gente está oferecendo é o que a gente passou. É a nossa escola. É a nossa história de vida. Então, assim, quando a gente fala acredite, é porque eu tenho como te provar com a minha vida. Que vai funcionar. Que vai funcionar. É o tal do produto do produto. Então, venha para o nosso mercado, venha ser feliz, e venha viver aonde? Onde que todo mundo quer, na praia. Qualidade de vida. Beleza, Marcos? Obrigado. Beleza, obrigado mais uma vez a vocês. O nosso mercado imobiliário SC fica por aqui nesta semana. Semana que vem a gente está de volta ao vivo com mais informação para você. Tchau, tchau.